Hoje eu vou estar mostrando para vocês o que está acontecendo com meus pezinhos de laranja laranja, limão, na verdade, olha aqui para vocês verem, olha o que está acontecendo aqui esse aqui é o danado pulgão que ataca na planta, ele começa por baixo, vai atacando olha aí, é o pulgão e a ferrugem, ferrugem de um lado e pulgão do outro, tá? E o que acontece? Eles vão atacando a planta e não deixam a planta desenvolver, atrapalha o crescimento da planta atrapalha a fotossíntese e tudo mais que a planta precisa para o seu desenvolvimento, ok? Então vou mostrar para vocês hoje, aqui vou mostrar para vocês uma receita hoje, facinho um produto facinho que vai acabar com isso de vez, tá? Aí, olha para vocês verem, aqui nós temos 10 copos com água, tá? Aqui eu tenho 2 copos com leite, esses copos de 100ml, tá pessoal? Se não tiver copo de vidro, pode ser o copo de plástico, o ideal seria o copo de plástico e vou transportar para essa garrafa aqui, tá? Para essa garrafa E aí o que vai acontecer? Nós vamos juntar tudo E aí vocês furam um buraquinho na tampa da garrafa com agulha, tá? Buraquinho na tampa da garrafa, com agulhinho Essas agulhas de costura mesmo, que a gente tem em casa, todo mundo tem Para depois não estar expediçando o produto, tá ok? Aí vocês podem perguntar Ô Mauro, mas isso acaba mesmo de vez com os pulgões e com a ferrugem? Com certeza, tá? Com certeza, isso vai acabar com todos os seus problemas aí que você tiver, né? Aí na sua casa, no seu pomar aí Se for preciso, faça com uma quantidade maior, tá? Com essa mesma quantidade que eu falei para vocês E pode estar combatendo aí, né? Naquela bomba, aquele costal que a gente coloca nas costas Pode colocar e pode fazer para vocês verem que vai acabar com esse pulgão aí, com essa ferrugem, ok? E aí, vou estar colocando aqui e vou mostrar para vocês Aí pessoal, tá aí a mistura, tá? Aqui nós temos aqui, né? Os 10 copos de água, mais os 2 copos de leite, ok? E aí a gente já vai partir para a parte da aplicação, ok? E aí, pode observar lá Nós vamos caminhar para lá, para os pés de laranja para a gente estar aplicando lá, ok? Bom pessoal, vamos começar a aplicar aqui, tá? Do jeito que está aqui, ó Ó, olha para vocês verem Ó, vamos aplicar de baixo para cima Ó Gostou, amor? Vai lá Olha aí para vocês verem Porque aí não desperdice o produto, né? Ó Aqui nós estamos com 1 litro, né pessoal? De 2, você pode botar no costal Uma dosagem maior, igual eu falei E aí, vocês podem estar Aplicando no costal Né amor? Você que bateu no costal já E aí vocês podem bater no costal Que até anda mais rápido, né? Aquela bombinha de 20 litros, né? E aí Olha lá Tá ficando aí, amor Sem gostar Ó, época o nome não desperdiça Praticamente nada, né? Gostou? Gostou, amor? Uhum Olha aqui, essa parte daqui Mostra aqui, amor Essa parte daqui O tanto que ela está atacada Que ia lá daqui Legal, né? Isso aqui, ó Tem outra parte aqui, ó Ó Ok Pessoal, bom, seria isso aí, ó Aí Façam isso na casa de vocês Pomade de vocês Apliquem Nessas plantinhas E vocês vão estar gostando Vai resolver o problema de vocês Ok? E aí já peço a vocês Que entrou nesse vídeo Que gostou Ficou curioso E que gostou Compartilhe esse vídeo Envie para seus amigos Seus colegas E pede Para que se inscrevam também No nosso canal Tá ok? E vocês também Façam o mesmo Tá ok? E aí fica até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos